Esse homem não para de pensar em você, inclusive nós vamos trazer a letra inicial. Então respira fundo, se concentra e vamos juntos descobrir quem é esse homem que não para de pensar em você, meu amigo e minha amiga. Nossa, a energia do mago. Eu vejo aqui um homem que você conheceu, tá? Eu vejo que foi um momento, vocês estavam em movimento quando se conheceram, não é? Que você estava em casa e estava buscando conhecer alguém em aplicativos, não. E foi muito por acaso, foi ao vivo. Você foi em um lugar e esbarrou com essa pessoa, essa pessoa prestou um serviço para você, ou é um amigo de um amigo que aí vocês se conheceram num transporte, tá? Mas tem uma energia de movimento, de estar em movimento quando um cruzou o caminho do outro, tá? Esse homem veio, esse homem veio para exatamente promover a você um corte definitivo com o elo do passado. E tem de tudo para trazer bem-estar, satisfação, fluir positivo e até mesmo um relacionamento sério. E não para de pensar em você. Energia muito próspera aqui para essa união, tá? Que pode vir a se desenrolar, ou você já está vivendo essa energia e saiba que é uma boa pessoa sim. Letra inicial, nós temos um M, D, Y, N, I, W e P. M, D, Y, N, I, W e P. M, D, Y, N, I, W e P. O que é o que é o que é?